A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Está no ar ainda bem que faça essa pergunta com o Paulo Ferreira e o Bruno Vieira Amaral, hoje com perguntas sobre as relações luso-americanas, conversas à solta no ciberespaço e o fim da época dos cocos, cocolocos, Carla. O que é que se faça com o João Miguel? Amanhã é feriado. Como bem dizem, ainda bem que amanhã é feriado. Há pessoas aqui que estão a precisar. Ainda assim, Paulo. Parece que acabaram as férias da política. É verdade, é verdade. Se tivemos que assinalar um dia, este é hoje. Aliás, como ficou bem patente agora no jornal que acabaste de editar. Não é nada oficial, obviamente, mas o primeiro evento da chamada Rantra e Política marca o fim da trégua, se bem que, mesmo em férias, os políticos nunca têm ou nunca dão descanso, conforme as perspectivas, e aliás, vimos nos últimos dias ou semanas, que, por exemplo, estiveram no terreno todos, governo e oposição, por causa da saúde. O tiro de partida para o regresso aos trabalhos é dado hoje, véspera de feriado, por essa tradicional festa do Pontal do PSD, em pleno calçadão de quarteira. Depois vão seguir-se as universidades de verão do PS, também a Universidade de Verão dos Socialdemocratas, depois o Fórum Socialismo do Bloco de Esquerda, lá para o final de agosto e princípio de setembro. Bom, mas o prato forte deste ano de tudo isto será certamente o Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado para 2025, que parece ter aprovação garantida, mas até lá ainda vai gerar muita discussão e alguma negociação. É que, em termos orçamentais, estamos precisamente naquela fase do agarrem-se na oxume, mas depois tudo se vai compor, certamente. Ó Bruno, e como é que correu a conversa entre Donald Trump e Elon Musk? João Miguel, era uma das conversas mais aguardadas desde que o Palhaço Batatinha cometeu revelações chocantes sobre a relação com o Palhaço Companhia. Agora, a sério, depois de um interregno de quase três anos, o antigo presidente norte-americano regressou ao X, que na altura se chamava Twitter, para uma conversa com o dono do antigo Twitter, que agora se chama X. A rede social é que se chama X, o dono chama-se Elon Musk, como todos sabem. Ainda não. O X poderia bem ser o nome de um filho ou de uma filha. É muito curto. É muito curto. Aliás, eu não sei se não é. O diminutivo. Não, mas a filha tem um nome bizarro, não é? Eu não sei se não é assim um nome tão estranho quanto o da rede social. Nesta conversa que se realizou na última madrugada, houve muitos elogios de parte a parte. Musk elogiou a reação de Trump no momento em que sofreu o atentado, a 13 de julho. Já Trump mostrou ser um grande apreciador das qualidades de gestão de Musk, nomeadamente no que toca a despedir trabalhadores. You're fired. Parece que tem isto em comum e não só. Musk acabou a conversa numa nota espiritual, um tanto religiosa, a dizer que Trump é o caminho certo. Eu não quero imaginar qual será o errado, mas podemos concluir que, pela conversa, foi um belíssimo momento para os dois. Isto é tudo muito difícil. Muito difícil. Até ser cidadão em Portugal também é? É, sem dúvida. É muito difícil. Cada vez mais difícil ser cidadão em Portugal. A condição de cidadão, de facto, de utente, cidadão utente de serviços públicos, vamos lá, de facto é das piores que se pode ter neste país. Já se sabe o que se passa nas agências hospitalares, na AIMA também, na Agência para as Migrações, e também nas lojas de cidadão. Todos os dias há reportagens novas sobre as filas que se formam logo pela madrugada para obter uma sanha, que é um bem escassíssimo, que termina logo após minutos de distribuição, termina para o dia todo. E o pior é que tudo está pior hoje do que estava há 5 ou há 10 anos, e não há simplex ou ajuda tecnológica, avanços tecnológicos que nos valham. Um sinal de grande subdesenvolvimento este, mas sobretudo de um enorme desprezo pelo cidadão e pelo seu tempo, pelo tempo das pessoas, que é precioso, é um bem escasso como nós sabemos, mas custado vai teimando em roubar cada vez mais. É verdade. E, Bruno, o que é que o New York Times tem a ver com o 1143, aquele grupo de cidadãos são muitas saudades, muitas saudades. Ah, não, espera aí, calma, calma, 1143, todos o sabem. No outro dia estávamos aqui a falar disso, é o ano do nascimento de Portugal, parabéns a você nesta data querida. E é também o nome do movimento nacionalista denominado Grupo 1143, cujo porta-voz é o conhecido Mário Machado. Além da presença noutras redes sociais, o grupo tinha uma conta no YouTube e o jornal norte-americano enviou uma série de perguntas à empresa sobre os conteúdos partilhados por certas contas, incluindo a do Grupo 1143. A empresa do YouTube respondeu que qualquer conteúdo que promova violência ou incentiva ao ódio dirigido a pessoas com base em atributos como etnia ou condição de imigração não é permitido na nossa plataforma e, em conformidade, logo de seguida, suspendeu a conta do Grupo 1143. Não se sabe se a suspensão é definitiva ou temporária, a visto que não é a primeira vez que o Grupo tem a conta bloqueada, mas ficámos a saber uma coisa, que as ondas de choque provocadas pelo discurso de ódio em Portugal, afinal, até chegam ao outro lado do Atlântico. Bruno Vera Amaral e Paulo Ferreira com o Aida Bem que faça essa pergunta. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.